Lapo de trás dos amontoados dos prédios Acordo bem cedo, não tem sonho, só desprezo Lapo de trás dos olhos castanhos Engola encalado de mãos amarradas Não consegue crédito quando a geladeira queima Vê a pouca comida se estragar na pia O choro dos filhos por um copo de leite E sente a vergonha, pois não se esforça bastante Pede o ônibus do compromisso diário E chega atrasado no condomínio de luxo É obrigado a justificar o horário Com rugas no rosto, se sente humilhado Sem dinheiro para o remédio da esposa As dores da alma se juntam com a carne A ditadura da burguesia existe E o pluretário não entende que é isso A ditadura da igua Amém.